Olá pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal. Bom, hoje vamos falar de um tópico aqui bem interessante que é para quem está iniciando o Linux. Que é como criar diretórios, listar diretórios e remover diretórios. Tem algumas formas aí que eu vou ensinar para vocês, então fica bem atento a essa aula aí na quarentena, que o negócio vai ser legal, beleza? Então primeiramente eu vou abrir o terminal aqui para a gente começar o nosso primeiro tópico, que é o criar diretórios, tá? Com qual comando eu posso criar diretórios? É o make, né? Make a gente sabe que em inglês significa criar. Director, né? Director é diretório, então criar diretório. Então abreviado seria mkdir, tá? mkdir, ou seja, makedir, ou seja, criar diretório. Então makedir, makedir o quê? O nome do diretório. Então mkdir e o nome do diretório aqui com qualquer um. Vamos botar aqui mkdir, pandemia, tá? mkdir, pandemia. Então ele vai criar o diretório pandemia, né? E eu posso passar vários outros parâmetros para o makedir ou mkdir. Eu posso criar vários diretórios numa lambada só, numa paulada só. Então, por exemplo, mkdir, eu vou criar aqui pandemia de volta, porque vai ter um erro, porque a gente já tem esse diretório, tá? Pandemia, covid-19, máscaras e sei lá, tá? Esses são os diretórios que eu quero criar. Olha só, ele criou os diretórios covid-19, máscaras e sei lá, mas o diretório pandemia não foi possível criar, porque já existia, tá? Deixa eu dar um ls aqui para eu mostrar para vocês. O diretório covid-19 foi criado, máscaras também e o pandemia já existia, né? O sei lá também está por aqui, o sei lá está aqui. Então pandemia já existia. No Linux aqui ele se existia, ou seja, minúsculas e maiúsculas são diferentes. Então se eu criasse aqui mkdir, né, makedir, pandemia com P maiúsculo, ele vai criar esse diretório, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó, pandemia com P maiúsculo, né? E o pandemia com P minúsculo está aqui, ou seja, ele diferenciou. Posso criar também um outro aqui, quer ver, ó, mkdir, pan, não, P minúsculo, A maiúsculo, demia, tá? Ele vai fazer essa criação, tá? Ou seja, no Linux tudo é case-stiff, né? Então pandemia com A maiúsculo aqui foi criado com sucesso, ok? A gente criou esse diretório, isso está aqui. Então para criar diretórios a gente usa o comando mkdir, tá? Esse é o comando aqui, makedir é bem fácil, é makedirector, né? Ou criar diretórios, ok? E para listar um diretório, essa listagem que eu fiz, eu vou usar o comando list, tá? Ou seja, list em inglês a gente sabe que é listar, né, ou listagem, comando ls, né? Abreviado fica ls, tá? Então com o comando ls eu consigo visualizar tudo que eu tenho aqui dentro. Então por exemplo aqui, ó, deixa eu até abrir aqui um... O meu no click mesmo para vocês terem uma noção. Vou entrar lá no meu home. Está um pouco lento aqui porque o nettable que é fraco, né? Mas não tem problema. Olha, ele está aqui no meu home do meu usuário. Está vendo todos os diretórios aqui, ó, inclusive o pandemia, né? Está todos os pandemia aqui, tá? Estão vendo aqui, ó? Então foi criado. A mesma coisa que estão... O makedir lá, a mesma coisa que eu queria aqui é criar pasta, né? O nome da pasta e lá, lá, lá. Mesma coisa, está funcionando na mesma igualdade. Ok? Então list a gente está no comando ls, né? ls de listar. Então se eu dar um ls, ele vai fazer a listagem, né? Ó, ls... Vou botar em outro diretório. Ls lá no... Eu quero... Lá em... Sei lá, sbin, tá? Ele vai fazer a listagem lá do diretório sbin. Mesmo eu estando no diretório, né? Do meu usuário, do slackjef. Barra home, barra slackjef. Poder listar lá em bin também. E por aí vai. Eu posso fazer tudo aqui. Inclusive o mkdir também eu posso fazer a mesma usabilidade aqui. Eu posso dar um mkdir lá em barra home, slackjef, desktop. Lá na área de trabalho, que é a área de trabalho aqui, posso criar um diretório chamado deu certo, por exemplo, tá? Vou botar deus aqui mesmo. Pronto. Aí, ó. Vai criar o diretório deus, né? Tranquilo, né? E ls serve para listagem. Uma coisa que eu quero passar, que é interessante a gente saber aqui também, é sobre o ls, que é a opção long, menos l, tá? De long, tá? Ele vai mostrar, ao invés de mostrar como você está vendo aqui na tela, dessa forma aqui, ele vai mostrar uma opção mais longa, tá? Vai mostrar o... Aqui é a permissão, né? O link, o usuário, grupo, tamanho, data de criação e horário, né? E o nome do arquivo, né? Ou, enfim, o diretório, tá? Ele vai fazer essa... Ele vai mostrar a opção mais longa, você vai ter mais usabilidade. Então, menos l, já vamos botar até aqui. Ls, né? A opção menos l. É a opção longa, tá? Outra opção legal também é a opção menos h. Ou seja, eu posso dar um ls menos lh, tá? O h é de uma. Ele vai mostrar aqui o tamanho total, em kb, meg e por aí vai, tá? Então, menos h, opção humana, né? É uma leitura humana, a gente consegue ver. E outro também, que eu vou mostrar, é os arquivos ocultos. A gente já tem vídeo aqui no canal que eu estou explicando sobre arquivos ocultos no Linux, tá? Estou passando no card aí em cima. Então, se eu botar ls menos l a, que são arquivos ocultos, arquivos ocultos. Ele vai fazer essa amostragem, vai mostrar, tá? Ele vai mostrar também os arquivos ocultos, ó. Está vendo esses pontinhos? Tudo como esses pontinhos são arquivos ocultos, tá? Legal, né? Vou fazer mais para frente um vídeo aí só sobre o ls, bem completão. Ok? E por último, o remover diretórios, né? Então, a gente criou diretórios, a gente fez a listagem, né? A gente criou com o mkdir, fez a listagem com o comando ls, a gente vai remover esses diretórios, tá? Então, tem dois comandos que eu posso fazer isso. O primeiro é o rmdir. Rmdir, tá? De remove, né? O rm serve, em inglês ali, diminuído. Remove director, ou seja, remover diretório. Só que ele tem um porém, ele só remove diretórios vazios, ou seja, diretórios que não tem nada dentro, tá? O rmdir só vai fazer essa remoção de coisa, um diretório que não tem nada dentro, tá? Então, eu vou dar um ls aqui de volta. A gente sabe que o pandemia aqui, ó, ls menos l, fazer a listagem. O pandemia, ele não tem, é... não tem nada dentro, né? Ele tá com 4kb aqui, ele não tem nada. A gente sabe que criou ali e não fez nada com ele, a gente não mexeu, né? Então, eu vou dar um rmdir, pandemia, tá? O a maiúsculo aqui, rmdir, pandemia. E ele removeu, tá? Ó, o pandemia já não existe mais. Vou usar o modo verboso. Deixa eu ver aqui, ó. Rmdir. Vou usar agora o pandemia minúsculo, tá? Pra remover. Vou botar, ó, rmdir menos v, ou seja, modo verboso. Rmdir, atue aí com o modo verboso. E ele vai mostrar se remover, ó. Rmdir, removendo diretório pandemia, ou seja, foi removido. Então, se eu quiser remover, por exemplo, o music aqui, ó. Tá? Porque ele tem aqui arquivos, o music, ele tem vários arquivos aqui dentro. Que é minhas músicas, tá? Ele tem músicas aqui, então tá cheio de arquivo aí. Tem gigas de música aí. Então, se eu quiser remover ele com rmdir, não vai dar, tá? Ó. Deixa eu ver, vai dar até erro aqui, ó. Falhou em remover músicos. Diretório não, né? Não vazio. Ou seja, o diretório não tá vazio. Como que eu faço pra remover um diretório que tenha um arquivo dentro? Vou criar aqui um diretório comum. Por exemplo, aqui, ó. PPP, tá? E vou criar um arquivo dentro do PPP chamado jeff.txt. Se eu dar uma rmdir aqui, aliás, vou só preencher com alguma coisa aqui, tá? Ó. Pra ter alguma coisa. Se eu dar uma rmdir no PPP, vai dar erro, né? Então, como eu faço pra remover um diretório que não é vazio? Eu utilizo o comando. Deixa eu botar uma pra cá. Vou usar o comando aqui. rmdir remove, tá? Remove tudo. Ou seja, ele tem poder total pra remover tudo. Diretórios, é... A gente vai passar uma moda ali pra ele remover diretórios, tá? Ou arquivos, enfim. Então, pra remover diretórios com o comando rm, eu preciso passar uma opçãozinha pra ele, tá? Que é a opção menos r, que é de recursive, tá? Então, por exemplo, rm... Vou deixar sem o recursive. Vou usar sem a opção. rm PPP. Olha lá, ó. É um diretório. Mas se eu usar rm menos r de recursive, tá? Deixa eu botar até aqui, ó. O rm menos r igual a recursivo, né? Ele vai remover o meu diretório PPP, tá? Tranquilamente. Removeu, sem perguntar nada. Toma cuidado, tá? Porque isso aqui não vai pra lixeira, tá, gente? Terminal não é brincadeira. Se eu excluir um arquivo com rm no diretório, que contém algum tipo de arquivo meio complicado, ah, não pode ser apagado. Remover com rm, danou, tá? Não tem mais como recuperar. Então, toma cuidado, ok? Então, olha só. Eu tenho também uma opção no rm, que é o menos d. Ele é pra apagar diretórios vazios. É como se fosse o rmdir, tá? Então, opção menos d aqui, apaga diretórios vazios. Faz a mesma coisa com o rmdir, tá? Com esse comando aqui. Então, eu posso apagar um diretório vazio. Deixa eu ver se eu tenho algum... Pandemia? Tem. Aqui, ó. Ele vai apagar o diretório vazio. O rm-r também faria isso, tá? Mas o menos d, que é pra usar em scripts, em shell, ou algo do tipo, né? Que a gente pode usar essa opção aqui pra ficar melhor. A gente tem outras opções aqui, por exemplo, que ele pode perguntar, o rm vai perguntar, que eu vou mostrar agora. Deixa eu criar um diretório aqui chamado pandemia, de novo. Dentro desse diretório, eu vou criar pandemia2, tá? Opa! MKdir. Pandemia. Pandemia. Vou criar assim mesmo. Pandemia, pandemia2. Aí. Tá? Criei um diretório chamado pandemia2 dentro do diretório pandemia. Tinha que usar chaves ali, né? Mas... Depois a gente faz o esquema aí. Já tem até vídeo no canal mostrando como fazer isso, tá? Então, olha só. Vou usar a opção aqui. Rm-r, de recursivo, menos o i junto, o ri, no caso aqui. Pandemia, tá? Ele vai fazer, ele vai perguntar. Entrar no diretório pandemia? Yes, tá? Remover o diretório pandemia2? Sim. E ele vai remover os dois, tá? Removeu. Ele fez a pergunta e removeu. Então, essa opção menos i aqui, ou r de recursivo, né? Então, se a gente podia botar rm-i. Ele vai perguntar, tá? Ele vai perguntar pra você. Você quer remover? Deixa eu remover isso mesmo? Então, é bem interessante. Algumas distribuições Linux já vem com essa opção ativada, né? Por questão de segurança mesmo. Ok? Curso slackdia.com.br Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Fui! E aí